Levanta a mão pro ar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É o fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos esperar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai bolando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Samba de Janeiro Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Samba! Samba de Janeiro Samba! Samba! Samba de Janeiro Samba, Samba de Janeiro Samba! Samba! Samba de Janeiro